Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje estamos aqui com a Unibox. É a caixa da papelaria Unicórnio de assinatura. Esse mês eu tô bastante animada com o tema, porque é o tema tropical e eu já sei que vem alguma coisa da Cícero aqui dentro. Então, isso tá me deixando bem entusiasmada. Eu também agreguei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. E acho que é isso, né? Bora começar esse vídeo, então, porque eu tô mega ansiosa. A caixa chegou ontem. Na verdade, ela chegou há dois dias atrás, só que como eu moro em condomínio, a portaria tava fechada. Eu só consegui pegar hoje. Mas já tô aqui cedinho gravando pra vocês, pra vocês não perderem nenhum detalhe. E também porque eu morro de ansiedade, né? Socorro, Brasil! Bora, então, vem comigo! Gente, eu quero adiantar pra vocês que a caixa tá super cheirosa, super cheirosa mesmo. Ainda nem comecei a abrir e já subiu o cheirinho aqui da papelaria Unicórnio, que vamos combinar. É um dos melhores cheirinhos que existem no mundo. E agora, bora começar a ver o que que eu agreguei nessa caixa. Eu já faz um tempinho que eu fiz um pedido lá, então, sinceramente, não me lembro ao certo tudo que eu coloquei. Notem que veio mega bem embrulhadinho, pra tudo vir bem seguro. E aqui temos algumas coisinhas. Então, peguei o bloquinho da Molin, que é esse em tom pastel, em forma de coração. É um lançamento. Esse aqui também é um lançamento da Molin, que é o bloco de craft, só que ele vem com vários estilos, né? Vem linha, pontado, quadriculado e liso. Peguei também o lápis aquarelável da Stedler, que já vem com um pincelzinho. Tava muito precisando, o meu já era, já o meu já tava um estoquinho muito pequenininho. E aqui temos a coleção completa e nova da Spyro Glow. Aqui tem todas as cores e ainda ganhei um brindezinho. Ah, eu peguei também uma borracha da Spyro também e mais a canetinha de cheiro da papelaria que veio de brindezinho. E agora aqui estamos com a nossa Unibox. Ela tá pesada, esse mês ela veio bem pesadinha. E eu senti aqui, pelo que eu peguei, que a minha caixa, ela tá mais durinha. Não sei se foi proposital, mas eu senti que o papelão dela tá mais liso, tá mais bem acabado. Achei que rolou uma melhora, assim, na caixa. Olha só. Ela é bem bonita, é uma caixa bem bacana. Bora começar a nossa Unbox, então. Todas as caixinhas do papelaria Unicórnio, elas vêm lacradinhas, então você sempre tem que estourar aqui o lacre, pra você poder abrir e começar. Olha só. Como o tema era tropical, já notei que veio aqui uma super embalagem no clima tropical mesmo. E aqui veio com o colantinho da Unibox, que eu acho muito bonitinho também. Eu nunca consegui abrir sem arrebentar, mas acho que vocês já estão até acostumados, né Brasil? E olha aqui a nossa primeira visão da caixa. Quando você abre, é essa visão que você tem. Já gostei que veio um item bem diferente aqui, não sei o que que é. E gostei também que veio bastante itens de organização, pelo que eu tô vendo. Mas agora, bora começar a ver um por um, porque eu sei que detalhadamente a gente consegue perceber melhor todos os detalhes. Gente, quem nunca comprou na Unicórnio, tem que comprar só pra experimentar as balinhas, porque elas são muito sensacionais, sério. Vem em toda a box. E agora, eu já vou começar por esse item aqui que me chamou mais atenção. Eu acho que é uma espécie de estojo, mas bora abrir pra gente conhecer. Ele é da marca Valeu. E ele é tipo um estojinho mesmo, ó. Opa, como que abre isso aqui, Brasil? Ah, assim. Ele é como se fosse um estojo, literalmente. Dá pra colocar não só as canetas, mas se você quiser, por ele ser mais durinho, né, dá pra colocar pasta de dente, dá pra colocar alguns post-its pequenos pra não amassar no seu estojo. Inclusive, eu gostei dessa ideia, já quero usar pra isso. Gostei bastante. E aqui temos outro item de organização, que me animou bastante. Eu acho que é a primeira vez que a Unicórnio manda alguma coisa de organização. Nunca tinha recebido antes, que eu me lembre. E eu gosto bastante de itens assim, porque a gente que tem muita coisa de papelaria, ó, vem esse aqui que é quadradinho, e vem esse daqui que é um porta-canetas mesmo. E a gente que tem muita coisa de papelaria, sempre precisa de novas coisas pra poder colocar as coisas que vêm. Olha só, então fica um conjuntinho bem bacana, que você consegue usar, inclusive, junto. Aliás, eu vi uma vez uma menina fazendo assim, ó. Ela colocou isso aqui abertinho pra colocar as washtapes. Eu achei bem sensacional. Tipo, colocar elas assim. Deixa eu pegar aqui uma washtape pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas é um princípio bem basiquinho. Ela foi colocando assim, ó, os rolinhos, sabe? E aí fica super legal pra empilhar. Isso aqui não veio na Unibox, só peguei pra exemplificar pra vocês, tá? Mas fica super bacana também pra usar como estojo. E eu ainda não sei como que eu vou usar o meu, mas eu vou deixar tudo organizadinho pra gente continuar o nosso unboxing. Temos aqui esse item mega curioso, que... O que que é isso? Socorro. Aroma 15... Gente, eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que é um perfume. Eu acho que é o perfume da papelaria. Não sei se eu comentei com vocês, mas a caixa tem vindo cada vez mais cheirosa. E eu acho que isso aqui é o perfume da caixa. Pera aí, vamos lá. Gente, é isso mesmo. Olha só que gracinha que veio. Perfume para papel. E é no cheiro. Maravilhoso. Mas não sei se é o cheiro da unicórnio. Será? Não sei, eu senti uma fragrância levemente diferente. Perfume para artesanato e papelaria. Muito lindinha a embalagem. Gostei, amei. Adoro perfume para papel. Acho sensacional. Eu adoro colocar em carta. Inclusive, eu tô montando meu convite de casamento. Já coloco sempre cheirinhos. E esse aqui é um ótimo cheiro pra colocar. Olha só a nossa box já tomando forma ali atrás. Aqui temos um folderzinho. A edição mais tropical do nosso clube. E aqui tem um QR Code. Sempre abram esse QR Code, porque normalmente é um conteúdo exclusivo pro assinante. Então, nunca percam esse papelzinho. Teve uma edição que eu perdi e ficou bem complicado, porque daí eu perdi o cupom do mês. Mas é sempre bom, sempre interessante você ter. Temos aqui nosso próximo item. Que é essa caderneta. Cícero Pólin. Eu adoro essa folha. Vocês vão ver que ela é muito incrível. Eu adorei a capa também. A Cícero tem uma coleção muito bacana de capas, porque ela mistura essas cores vivas com cores pastéis. Na minha opinião, é uma combinação sensacional. E aqui dentro, ó. Ele é todo pontado. E nessa cor meio de buja, assim. É como se fosse uma cor creminha. Olha só que bacana. A capa dele é bem resistente. É mole, mas é bem resistente. E aqui a gente tem uma contra capa, que tem um detalhe em foil e tal. Super bacana também. Eu adoro quando vem em caderno, porque a Cícero, ela arrasa muito. Tanto na questão de gramatura, quanto na questão de variedade. Então, pra mim, assim, foi um dos itens preferidos até agora. Já anotei também uma super novidade, que são essas cartelas. Aliás, essa cartela de colante. Eu achei muito sensacional vir em colantes. Quase todas as boxes que eu assino vêm em adesivos. E eu acho que seria bem bacana se a Unibox começasse a vir adesivos também. Porque além de ser um item super bacana que a gente usa. É um item que agrega a nossa caixa. E olha só, ele fica super bacana pra gente compor. Inclusive, dá até pra você já enfeitar seu estojo com esses adesivos aí. E aqui temos o nosso último item, que é esse saquinho. Ele veio também, ó, com os dizeres, né? O lefem mais o adesivo da papelaria Unicorn, né? Do clube Unibox. Bora ver o que tem dentro, então. Eu abri o QR Code, inclusive, pessoal. Aquele QR Code ali. Mas me apontou o clube do mês passado, de outubro. Com a pesquisa e tal. Então, eu não sei dizer se foi realmente isso ou se é um erro do meu celular. Olha só. Aqui, então, já tô vendo que veio super novidades. Veio a caneta que é... Que tem essa ponta da New Pen. Depois eu vou testar pra vocês. Ela é muito funcional. É a ponta em Y. Veio também uma caneta apagável. Que eu acho que é... Deixa eu ver se é um marca-texto. É um marca-texto apagável da Pilot. E veio também duas canetas da Pilot também. Uma na rosa, uma na azul. Bora testar, então. Pra gente começar com o nosso teste. Já vou pra nossa frescurinha com resenha. Porque, né? A gente é... Sempre fica muito ansioso por essa parte. Mas, assim, ó. No geral, foi uma box que me agradou bastante. Eu achei que foi uma box mais completa do que as últimas que vieram. Aqui a gente teve, então. Um item. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove itens. Pelo valor desses itens aqui. Principalmente, porque eu sei que essa caneta é bem cara. O perfume eu também não tenho nem como mensurar quanto custa. Achei que foi uma box, assim, completinha. Lembrando que o meu clube é o mais básico. É o de cem reais, né? De noventa e nove, noventa. Então, agora, bora pra nossa resenha conhecer um pouquinho dessas canetas também. Bora começar nosso pen-teste com essas canetas. Elas vieram super protegidas e são de carga de gel. A pigmentação delas é muito sensacional e eu achei elas muito fáceis de deslizar. Esse marca-texto é uma super novidade, inclusive, já que era o kit inteiro. E ele me pareceu muito fácil de se apagar. Essa caneta, que é um marca-texto, ela tem vários estilos de traços. Eu não sei se eu consegui atingir todos eles nesse vídeo, porque eu realmente não conhecia. Mas eu achei super bacana, porque veio esses lançamentos. A caderneta também me impressionou bastante e acho que foi o meu item favorito dessa caixa. Mas eu não posso deixar de destacar que eu amei o fato de ter vindo adesivos. Eu queria muito que a papelaria mantivesse esses adesivos, porque além de agregar mais pra nossa caixa, ela combinou super com o tema e fica muito fofinho fazer coisas com ele. O perfume, eu achei que o cheiro não era da papelaria Unicorn, mas eu não sei. Pode ser que talvez eu só esteja com rinite, mas enfim. E adorei que veio os itens de organização. Pra mim, essa box, ela foi muito bacana, especialmente pela combinação de todos os itens. No valor, eu calculei mais ou menos uns 114 reais. Então, foram quase 20 reais a mais do que eu pago. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.